Boa tarde, amigos e amigas! Seja indes bem-vindos a mais um episódio do Ceroulas, onde, muito elegante e inteligentemente, discutimos sobre diversos e múltiplos tópicos. Tentando não vos sujeitar a uma introdução de carácter alongado, pois estou ciente de que sou indes telecompectadores extremamente ocupados, irei parar agora de divagar nas minhas palavras sofisticadamente caras e vou agora iniciar o vídeo em pleno. Hoje estou aqui para vos falar de filmes. Todo o tipo de filmes. Filmes, romances, comédias, filmes de ação, comédias, filmes de rir, filmes românticos, comédias, thrillers, terror, horror, comédia, hip-hop, rap, metal, sushi, enfim. Todo o espectro será falado em alto detalhe neste vídeo que aposto que é de mais de 30 minutos, no mínimo. Mas antes de atacarmos os variados géneros de filmes existentes, temos de falar sobre o que é um filme. Um filme é um conjunto de imagens que estão em constante movimento através de uma técnica chamada Imagens em Constante Movimento Abismo. O Imagens em Constante Movimento Abismo teve o seu início nos séculos 30 por volta da altura em que foi criado o Super-Homem por Kyle Frank e Joe Franguinho. O primeiro filme alguma vez feito foi um porno intitulado Super-Homem 4 em Busca da Paz. Recebeu críticas que se podem caracterizar tentando ser bonzinho para não parecer mal. Mistas. Infelizmente não são tostas mistas porque assim até era bom. Ha 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 ha. Tive piada, certo? Digam que sim. Com a criação do primeiro filme muitos outros vieram logo a seguir fazendo furor autêntico na América do Norte e nos Estados Unidos da América. Ao longo dos anos vários filmes se foram destacando como êxitos de bilheteira autênticos como A Guerra das Estrelas, O Regresso do Hobbit, Matrix 2 Matrix com Mais Força, Gatas Safadas 2 O Regresso da Varanda Assassina e, por últimas não menos importante, Stuart Little. Origens do mundo cinematográfico postas de parte podemos agora falar um bocado sobre cada género que foi referido anteriormente. Temos as comédias que são filmes fantásticos e são muito giros e são de rir e uma pessoa está tipo a rir-se e rir-se bué. Parece que até fica mais bem disposta e o caralho. Especialmente nos filmes de comédia física em que se vê tipo bué gente a apanhar com bolas de ténis na tomatada e o caralho, sabem? Temos os romances que são Uuuuh, que noiz, amor, que há noja. Amor é para gajas e maricas. Eu sou demasiado homem para gostar de mulheres e o que eu quero é pila. Temos os filmes da ação que são bué awesome caralho. Ver gajos a matarem outros gajos à porrada e aos tiros e o Rumble e todo hasta la vista baby e o Van Damme com os seus pontapés todos yeah e a prestação olha, a prestação dos filmes do Rocky o Van Damme no Rocky foi simplesmente brutal. Adorei quando ele matou aquele outro boxer aquele que morre no filme em que ele participa do Rocky aquele do Rocky do Van Damme do Rocky. Temos os trilhas que são basicamente filmes de zombies que dançam com um homem que também fica zombie a certa altura no videoclip mas depois tipo quando eu passei os minutos à frente já não parecia zombie não sei bem o que acontece mas olhem o Michael Jackson quando era novo comia e temos também os outros tipos de filmes que não apetece escrever em grande detalhe como fiz com os outros porque estou com preguiça e já me custa a falar mas podemos com esta review detalhada de filmes concluir que os filmes mesmo bons e que valem a pena ver são as comédias e os filmes à ação. Acabado então mais um episódio do Ceroulas pergunto-vos então só porque posso qual é o vosso filme favorito e qual o vosso género de filme favorito e eu pessoalmente não consigo escolher um filme favorito mas os que eu gosto mais de ver são os de super-heróis adorei o da Catwoman com a Hailey Berry esse filme olhem foda-se mas pronto obrigado mais uma vez por terem visto este vídeo não se esqueçam de deixar sugestões tópicos para futuros episódios e vejo-vos no próximo vídeo tchau